...da grande impressa, que evita a todo custo a pluralidade de ideias. Eu sempre registro um fato que o brasileiro desconhece em geral, que é o fato de que os jornais brasileiros entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para simplesmente tirar do ar os sites plantidos por agências estrangeiras, invocando o dispositivo da Constituição, que obriga a que 70% do capital seja de brasileiros nados. Isso é um tremendo absurdo, mas que dá a ideia do quanto a pluralidade de ideias incomoda. Eles querem efetivamente um monopólio da opinião, a opinião que conta só deles. Não pode ninguém divergir, não pode ninguém apresentar um plano diferente do deles, a opinião que importa é a deles. Então, estar com vocês aqui é estar em meio a pessoas que acreditam na democracia para valer, radicalizar a democracia, o que significa dar liberdade ao cidadão formar o seu próprio juízo a partir de informações corretas, fidedignas. Então, tudo o que nós pudermos fazer para fortalecer o campo democrático, nós faremos. Inclusive, o plano Lula de governo, deixa claro que vai enfrentar esse debate. É a primeira vez que o PT põe, em todas as letras, o enfrentamento a dois problemas graves da democracia brasileira, que é a falta de acesso ao crédito e, em segundo, a falta de acesso à informação. Não existe democracia econômica sem crédito barato. Não existe democracia participativa sem informação fidedignas. Então, nós estamos enfrentando aqui dois problemas graves da nossa democracia, no seu campo econômico e político. Os dois oligopórios aí, que é um tratamento específico, bastante concreto. E tudo se desenvolve a partir dessa visão, de que o acesso à terra, a geração de emprego, o acesso ao crédito, o acesso à informação, tudo isso é pedra angular desse plano. E o Lula pediu um plano ousado, porque ele quer fazer um terceiro mandato melhor do que os seus dois primeiros. Ele falou, ó, para fazer mais do mesmo, eu não volto para a política. Para voltar para a política com força, eu quero fazer diferente, quero fazer melhor. Então, esse plano foi subscrito por toda a militância e foi aprovado por unanimidade, o que é, seguindo alguns inéditos no PT, e depois da sua divulgação, nós só recebemos elogios da nossa militância. Então, a nossa militância, eu acho que majoritariamente, seria representada por esse documento. Esse documento é definitivo? Eu tenho que reconhecer que ainda não. Por quê? E até a data do registro, nós temos que sentar no PCdoB e com o PROS, e podemos e queremos incorporar as boas ideias desses dois partidos, para que agora ele seja um plano da coalizão em torno do presidente Lula, da sua candidatura. Então, nós queremos, vou sentar hoje com a Manuela, já trocamos mensagens, já nos falamos, e a partir daí do meio-dia, estaremos juntos, até garantir a vitória do Lula em outubro próximo. Muito obrigado de novo pela oportunidade, estou à disposição de vocês para esclarecimentos aí da nossa estratégia política e eleitoral. Pode começar a interlocução. Bom, bom dia, candidato. Como vai? Antes de mais nada, a gente viveu, nesses últimos dias, acompanhando essa maratona que foi a indicação, enfim, o drama, que foi a decisão que foi anunciada, desse triplex Lula, Haddad e... E foi tudo bem? Um triplex? Ótimo. Lula Haddad e Manuela. O real, não é? É, eu queria perguntar para você, como é que você vê, nesse momento, essa junção, em termos de... Talvez seja, é uma articulação importante, mas talvez seja a menor coalizão que o PT já fez com vistas a ganhar o governo. Você vê isso como algo que pode ser mudado ainda antes do registro? Ou nós vamos ficar nessa composição próspera do V e, enfim, como é que você vê as chances eleitorais, de fato, dessa candidatura? Quer dizer, outras candidaturas do Lula, de onde tiveram uma frente bem mais robusta, né? E a segunda parte disso é, esse programa é um programa também muito mais radical, a meu ver, do que os outros programas que o PT apresentou. Quer dizer, o programa... Você acha que o fato de se ter estreitado, em certo sentido, a coalizão é o que viabilizou esse avanço, digamos, programático que você está propondo? Na hora, obrigado pela pergunta. Bom, em primeiro lugar, nós sabemos das dificuldades que as instituições nos impuseram. Não é desejo nosso enfrentar a situação que nós estamos enfrentando. Nós estamos com um candidato que seria eleito no primeiro turno, tranquilamente, no primeiro turno, com o risco, que nós sabemos, de ter a sua gravatura impugnada, em função de um processo que não tem... não para em pé. Gente, é muito sério o que está acontecendo no Brasil. Não é uma coisa que a gente possa naturalizar. Nós temos um dos maiores líderes mundiais, sem dúvida nenhuma, um modo político da história do país, do Brasil, preso, mediante um processo que não para em pé e que lidera todas as pesquisas de opinião, algumas das quais lhes dá a vitória do primeiro turno. Então, o que que está... o que que no campo da centro-esquerda dificultou? A insegurança jurídica que o Brasil também vai... Ninguém se sente seguro no Brasil hoje, do ponto de vista jurídico. E aí, isso alimenta uma série de movimentos que não estariam acontecendo em uma situação de normalidade democrática. Nós respeitamos, evidentemente, os partidos do nosso campo que queiram lançar candidato próprio. Mas nós devemos reconhecer que se o Lula tivesse assegurado como deveria estar, porque é um direito dele, a sua candidatura, sem essas ameaças que a todo momento o noticiário invoca, nós não estaríamos nessas circunstâncias. Nós estaríamos... teríamos aí uma candidatura do sistema que propõe, basicamente, uma agenda de contrarreformas, contrarreformas antissociais e antinacionais. Nós sabemos a matriz desse projeto. É um sistema antinacional e antissocial. E a candidatura do presidente Lula. Então, se houve um estreitamento, foi em função, não do nosso desejo, mas das circunstâncias. Mas nós sempre dissemos, nós vamos construir a unidade possível no primeiro turno e vamos construir a unidade para a vitória no segundo turno. Então, eu não tenho dúvida de que essas forças estarão unidas contra o projeto do sistema. O sistema que está vendendo o país e que está, a todo momento, cortando direitos sociais, políticos e civis da população. Nós estamos com uma grande ameaça no campo dos direitos no Brasil. Não é só a Constituição de 88 que está em jogo. Nós estamos vendo aí criminalização de movimento social, nós estamos vendo aí uma reforma trabalhista que não foi pactuada com nenhuma central sindical. Nós não estamos falando só da Constituição de 88, nós estamos falando de conquistas predéritas, lá do passado, longínquo, e que também estão amenançadas. Então, eu tenho certeza, Laura, que nós vamos estar juntos no segundo turno contra esse projeto antissocial, antinacional que está em voga no Brasil de agora e que conta com o apoio expressivo de forças políticas que abraçaram esse projeto. Nós somos a antítese disso que está aí. Nós vamos nos apresentar como a antítese do status quo, do sistema que está aí. Bom dia, Fernando Haddad, bom dia a todas e a todos. Eu queria fazer, não sei, te pedir uma reflexão acerca do processo que a gente está vivendo. Eu e alguns outros colegas costumam dizer que o Brasil sofreu um golpe jurídico midiático, ou midiático jurídico, talvez, nessa ordem seja mais interessante. Eu queria saber se você concorda com isso, porque você deu uma entrevista logo depois do processo de impeachment, dizendo que o golpe era uma palavra forte. E, nesse sentido, se concordando ou não, se também do ponto de vista de assumindo a vice-presidência com o lula do presidente, ou, o que parece estar claro, se o lula for candidato, o candidato será você com a vice-manuela, a partir da decisão tomada, como é que você pretende se relacionar com esses, aí eu estou falando do meu ponto de vista, quero saber se esse é o teu também, esses principais atores do golpe que foram o judiciário e a mídia tradicional presidente? Olha, a literatura toda de ciência política entende que é preciso adjetivar o que aconteceu no Brasil, porque é um fenômeno novo. Nós estamos num continente que, nos anos 60, 70, sofreu, em vários países, golpes militares, que a população compreende como o que já está, do ponto de vista da história, já está absolutamente bem descrito e tal. O que está acontecendo hoje... É diferente. Por isso que se fala, os americanos falam golpe leve, e nós adotamos a terminologia golpe midiático-jurídico-jurídico-mediático. Eu prefiro golpe parlamentar. E explico por quê. Porque, sem o parlamento ter sido instrumentalizado pelo PMDB e pelo PSDB, ele não seria possível. Você veja que houve uma tentativa jurídico-mediática de afastar o Temer, mas ele tinha o parlamento na mão e não foi possível. Então, na minha opinião, a caracterização sequêntica, mais precisa, é igual ao parlamentar. E é por isso que é complexo de explicar para as pessoas. Porque é o parlamento que foi instrumentalizado por dois partidos, basicamente, PSDB e PMDB, para tomar o poder e impor uma agenda que não passou pelas urnas e nem passará. Então, você tem a propriedade. Não, você pode falar de um indivíduo ou outro, mas você não pode falar do grupo que chegou ao poder. O grupo que chegou ao poder está no poder. Com uma agenda antissocial e antinacional. Então, nós precisamos ter clareza de que o parlamento operou o golpe. Sem o parlamento, por isso que, na minha opinião, a acepção mais correta do que aconteceu é o golpe parlamentar. Foi um golpe parlamentar. E é um parlamento que não cedeu a opinião pública, nem à mídia, exatamente, nem ao judiciário. É um parlamento que tinha um projeto de poder que não passaria pelo voto, que não conseguiria ser aprovado nas urnas. E que está em curso, porque eles efetivamente não pararam ainda de promover o desmonte do país. A todo momento, uma ameaça. Ministério da Ciência e Tecnologia, CAPS, Direitos Trabalhistas, Direitos Sociais. É todo dia uma novidade. E, ao contrário de 89, em que ninguém queria representar o projeto que o Sarney representava, agora não. Podem não querer a companhia, mas o projeto Temer estará representado nessa eleição. Isso que nós podemos deixar claro para a população. Há quem queira levar à frente essa agenda de contra-reformas sociais e políticas que o Brasil está devendo. Bom dia, Flamengo e Nadal, bom dia a todos. Nadal, eu acho que uma das principais dificuldades do governo, uma vez eleito, é ser lidado com todos os retrocessos feitos pelo governo Temer nos últimos dois anos. Então, eu queria saber quais seriam as formas formais, formalmente, para revogar essas medidas feitas nos últimos anos, como a reforma trabalhista e a PEC de gastos do governo do PT. Obrigado. Olha, nós vamos ter várias estratégias, porque a gente quer ativar a democracia no país. A democracia está muito debilitada. As pessoas sequer têm vontade de participar da vida política nacional em função do que está acontecendo. As pessoas estão muito céticas, estão muito preocupadas, estão muito desesperançadas. Então, nós precisamos ativar a democracia e empoderar as pessoas. As pessoas precisam sentir que o poder está com elas, que emana do povo o poder. Que é um preceito constitucional de uma democracia. Eu vou dar um exemplo. A questão do pré-sal é muito séria. Nós não vamos consolidar um regime de exploração do pré-sal pelo ciclo político. Depende de quem é o governo, faz de um jeito. Nesse caso, eu proponho que seja feita uma consulta popular. Olha, já que há das forças políticas divergência, entre as forças políticas divergência em relação a esse tema, e houve uma ilha e uma volta, é uma riqueza que pode chegar a 100 bilhões de barris. O que é uma riqueza, portanto, trilionária. Nós temos que consultar a população e selar o entendimento a respeito disso. Olha, a exploração vai ser feita dessa maneira, e o destino do recurso, outorga, royalties, vai para a educação, vai para a saúde, vai para a ciência e tecnologia, para onde vai? Como é que nós vamos comprar esse passaporte para o futuro com o recurso do pré-sal? Eu acho que a população tem que decidir o destino desse dinheiro, não é só a forma de exploração. Então, tem que decidir como é que maximiza o rendimento dessa riqueza e qual o destino que vai garantir um futuro melhor para os nossos filhos e netos. Se passar por uma consulta popular, fica muito mais difícil para o governo rever isso sem uma nova consulta. Então, você tranquiliza as pessoas. E as empresas também. Porque a empresa, sabendo da regra do jogo, qualquer que seja, ela vai se adaptar. O que o Brasil quer com a sua riqueza é isso? Nós vamos ajudar. Vamos ter lucro, mas vamos ajudar o país. Agora, se ela fica... Se a empresa estrangeira percebe a classe política vulnerável às suas pressões, e o povo desempoderado, sem voz, aí o jogo de forças é outro. Petróleo é um negócio que desestabiliza regimes do mundo inteiro. Onde tem petróleo, tem instabilidade. Como é que você vai compatibilizar o petróleo com a estabilidade? Qual é a maneira de estabilizar? É democracia popular, né? Chamando o povo para decidir. Aí você estabiliza. Porque se você tem regimes de força no Oriente Médio, monarquias sem democracia, se você tem regimes de força, onde tem petróleo, o que vai ditar as regras? As empresas, o voto, o quê? O que vai estabilizar os regimes? Você percebe? Onde tem petróleo, a instabilidade política está presente. Por quê? Será que é impossível ter riqueza e estabilidade? Então, sem um aprofundamento na democracia, nós vamos sofrer instabilidades permanentes. Eu acho que quando nós descobrimos o pré-sal, a gente entendia que a nossa democracia estava suficientemente consolidada. Não está. Então, o que nós podemos fazer? Consolidar ela e explicar para o povo. A riqueza é sua, você vai definir o destino, e aí nós vamos blindar a democracia brasileira da ação de grupos estrangeiros, ávidos por explorar as nossas riquezas, buscando lucro para eles e não para nós. Então, não podemos ser fonte de matéria-prima para as economias desenvolvidas. Então, se não tiver participação popular, não vai dar certo. Outras coisas, nós pretendemos fazer por lei, por projeto de lei, proposta de remédia constitucional. Então, depende do tema, mas o pressuposto é que nós precisamos reativar a democracia brasileira para que as pessoas se sentam, se sintam no poder. Saibam que o destino do país volta para a mão delas. Está certo? Joaquim, do Diário que Sendo o Mundo. Bom, o seu programa, como você disse, ele é bastante ousado, diferente dos outros programas, mas muitas das medidas colocadas aqui, elas não vão ser implementadas sem uma nova Constituição. Você mesmo fala aqui no programa, o programa fala de criar condições sociais para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas o mandato é de quatro anos. Vocês se elegem, eleitos, vão governar agora para os próximos quatro anos. Como governar com a atual Constituição e, se for convocar uma nova Constituinte, que ideia seria a convocada daqui a quatro anos, seria para a convocada um ano, dois anos, como que conseguiria desatar esse nó para implementar as medidas que são usadas aqui como mandato para o ministro do Supremo Tribunal Federal, a regulação da mídia, como fazer isso nos próximos quatro anos com a atual Constituição e convocando a Constituinte, para quanto ela seria? Bom, o texto deixa claro que o PT tem um compromisso histórico com a ideia de uma Constituinte exclusiva. Uma Constituinte eleita com o único objetivo de redigir uma nova Carta. Então, por isso que nós mantivemos aqui. Mas tem coisas, Joaquim, que nós vamos ter que aprovar já. Vou dar um exemplo. Se nós não mudarmos a matriz fiscal do país, esse teto de gastos enverbiliza o próximo governo. O próximo governo tem chance com o teto de gastos. É um absurdo o que esse governo propôs. Congelar o Estado por 20 anos, na verdade, é fazer o Estado decrescer do ponto de vista relativo em relação à economia. O Estado por 20 anos vai ficar cada vez menor. Não é manter o Estado no tamanho que ele é, buscando eficiência. É diminuir o Estado. Agora, nós temos uma população que ainda não tem acesso aos seus direitos. Na Suíça, seria complicado congelar o Estado por 20 anos. No Brasil, com tanto por fazer, ainda tem criança fora da creche, ainda tem jovem de ensino médio, jovem de 15 a 17 anos fora do ensino médio. A juventude brasileira agora está sentindo o gosto de chegar numa universidade. Depois do governo Lula. Quando é que o pobre teve acesso à universidade? Quando é que a população negra teve acesso à universidade? O pobre. Estamos falando de uma coisa de 10 anos para cá. ProUni, ReUni, Sisu, Enem, UAB. Tudo isso são siglas que estão na memória das pessoas que todo mundo conhece. É uma coisa recente. Interiorização das universidades federais. Hoje você vai no Brasil inteiro. Nós espalhamos campos no Brasil inteiro. Escolas técnicas, universidades. Nós estamos começando a sentir o gosto dos direitos. Vem o governo, querem acabar com a CAPES, querem acabar com o FINEP aqui. Onde já se viu, né, uma vez? FINEP, todos os órgãos voltados para a ciência e tecnologia, afetados pelos cortes. Então, tem coisa que não dá para esperar a Constituinte, porque é fruto do golpe agora. Nós temos que rever isso agora. e com toda a responsabilidade, porque não teve governo mais responsável do ponto de vista fiscal do que o governo Lula. Em 13 anos de governo, nós praticamente geramos superávit em todos. Em 12, pelo menos. Então, você veja que o governo do PT foi o que mais reduziu a dívida pública, sem aumento da carga tributária, ao contrário do que aconteceu com o governo do PSDB, que aumentou a carga tributária e a dívida quase que dobrou como proporção do PIB. Então, nós mantemos a nossa posição de que o ideal para o Brasil seria uma Assembleia exclusiva, com a finalidade de escrever uma nova carta, mas não vamos poder deixar de governar. O presidente Lula, a partir do dia 2, está encaminhando, inclusive, nós estamos já redigindo os atos normativos. Nós já estamos... Depois desse programa, nós já estamos elaborando os atos normativos que vão ser encaminhados para gerar emprego, retomar o desenvolvimento, retomar o crescimento. Entramos numa nova etapa já, que é a descrição das leis, decretos, emendas que vão ser propostas no começo do ano que vem. Apresentar os seus eleições? Não, nós já estamos redigindo para apresentar para o Congresso a isso que o presidente Lula quiser dar publicidade, pode dar. É uma... decisão que cabe a ele. No caso da PEC dos gastos, você falou... Microfone. Como é que resolve? No caso da PEC dos gastos, da emenda de teto de gastos, como é que resolve isso? Antes da constituinte, como é que... Outra emenda constitucional? Não, aí é uma emenda constitucional. Sobre a emenda constitucional? É uma emenda constitucional. Tem ela uma disposição transitória na Constituição, transitória em termos, que é uma transição de 20 anos? Um congelamento de gastos por 20 anos? Quer dizer, não pode abrir um hospital no Brasil? Não pode abrir uma creche no Brasil? O que aconteceu no Brasil? Não pode nada no Brasil por 20 anos? Ou seja, está todo mundo satisfeito com os serviços públicos e tal? Não tem mais nada para fazer? Está faltando tudo no Brasil ainda. Eu repito, as pessoas vão querer vender como irresponsabilidade fiscal a revogação do teto de gastos. E, na verdade, o que se aprovou foi uma irresponsabilidade social e política a aprovação do teto de gastos. Porque nós nunca tivemos esse teto e sempre fomos responsáveis. O PT passou longe da irresponsabilidade fiscal. Foi o partido mais responsável e não tinha teto de gasto. Por que nós estamos impondo esse engessamento do Estado que, na verdade, o nosso programa deixa claro, é uma diminuição do Estado ao longo dos anos? Porque se o Estado vai ficar congelado numa economia que cresce, ele está diminuindo relativamente. Vitor. Bom dia, candidato, os colegas aqui. Vou fazer duas perguntas. Uma sobre as conversas que foram feitas nos últimos dias para finalmente fechar a composição da chapa, com quem o PT considera, além do PCdoB e do PROS, possíveis aliados, independentemente de coligação. O PDT é um aliado e possível ou só o que mais? E a segunda pergunta, um pouco no alimento que o Joaquim falou, antes da Constituição. A gente já tem um Congresso hoje, o senhor mesmo falou que fez um golpe, colaborou decisivamente e aprovou medidas de retrocesso. E é considerado um parlamento dos mais conservadores dos últimos anos. Nada indica que esse perfil vai mudar na próxima legislatura. Então, como é que o governo vai conviver com esse Congresso considerando que a gente ainda vive num governo de coalizão? Olha, esse golpe trouxe tantos prejuízos para o país. A sabotagem que fizeram a partir de 2015 com o governo Dilma, que foi uma verdadeira sabotagem, foi feita na expectativa de que eles, com esse projeto antissocial, eles recuperassem a confiança dos investidores e o Brasil voltaria a crescer. Esse projeto deu errado. Deu golpe e deu errado. Na verdade, eles tinham efetivamente a expectativa de chegarem bem às eleições. A expectativa deles era tomar o poder, implementar essa agenda e chegar em condições competitivas hoje. Agora, esse projeto não tem nenhuma respeitabilidade pública. A agenda do governo é rechaçada por nove ou dez brasileiros. Então, eu entendo que se a população der a resposta nas urnas que nós entendemos que vai dar, o Congresso vai receber um recado claro do que para onde o povo quer do país caminhe. e, efetivamente, eu falava aqui da ativação da democracia. Nós temos consciência de que sem democracia ativada, participativa, nós vamos ter muita dificuldade. Isso não significa confrontar a participação com a representação. mas todo o país desenvolvido procura compatibilizar participação popular com representação. Não são, a gente sabe, na ciência política se adotam várias terminologias. Se fala democracia participativa, democracia direta, democracia deliberativa, sempre no sentido de aperfeiçoar a democracia representativa. isso está de certa maneira consolidado na literatura e na prática das democracias modernas. Então, o que nós vamos precisar é modernizar a nossa democracia. Nós vamos ter que fomentar mais pluralismo do ponto de vista midiático. Nós fazemos uma autocrítica em relação a rádios comunitárias, várias iniciativas que poderiam ser tomadas no sentido de promover a diversidade, mais liberdade de expressão e que nós estamos dispostos a enfrentar agora. A gente entende que mais vozes precisam se expressar para criar mais consciência política. Então, o nosso investimento na economia foi enorme. Nós tiramos muita gente da pobreza, nós geramos 20 milhões de empregos, nós melhoramos a distribuição de renda no país, nós ampliamos o acesso a direitos fundamentais, sobretudo a educação. Isso tudo, mais médicos, representou uma pequena revolução no interior do país. Muita coisa foi feita, mas, talvez, do ponto de vista da tomada de consciência dos desafios no plano da política, a gente deve avançar mais, ativar mais mecanismos de comunicação social. Elas são aliados? Bom, aí, você tem os... Você vai ser aliando primeiro com quem mais se parece com você. Isso é natural, por isso que estamos conversando nesse momento, próximo. Mas, olha, no segundo turno, eu tenho certeza que o PDP vai estar conosco. O Nordeste está fechado com o Lula. eu não vejo nenhum candidato competitivo no Nordeste que não seja aliado do Lula. Às vezes, tem mais do que um no Estado. Às vezes, é o Nélio. Todos os candidatos a governador no Estado são Lula. Então, nós temos aí... Por quê? Porque, efetivamente, a região foi resgatada. Região que nunca foi cuidada no Brasil. Milhões de brasileiros ali, ninguém cuidava. Lula foi lá, cuidou, demonstrou a viabilidade. do semiárido, demonstrou a viabilidade de toda a região, mostrou que tem uma inteligência instalada no Nordeste. Veja aí os resultados das Olimpíadas, dos vestibulares, impressionando o Enem, como a gente conseguiu capturar um talento que estava completamente desatendido, desassistido. Então, você vê que nós temos aí o PSB do Nordeste todo progressista. que sabe o que o Projeto Lula representa para essa região. Então, eu acho que nós temos aí uma grande chance de ter uma boa coalizão de governo de largada. E vamos negociar. Porque negociar significa negociar com o diferente. Com o igual, você aguentina. Com o diferente, você negocia. Eu acho que nós teríamos condições de negociar um plano de desenvolvimento, sobretudo em função do fracasso do projeto Temer. Adave, bom dia. Eu vou ficar no tema das alianças. No último sábado, a gente viu a presença no lançamento oficial da candidatura do presidente Lula, a presença de movimentos sociais do MST, inclusive do MTST, que apoia um outro candidato, mas foi marcar presença. eu queria saber qual que é a incidência desses movimentos sociais na construção desse plano de governo. Ainda sobre as alianças, há alianças também polêmicas. Você mencionou, por exemplo, o Nordeste e muito se questiona no campo da esquerda o apoio, por exemplo, que o presidente Lula tem recebido de figuras que apoiaram o golpe de Estado como Renan Calheiros, Eunice de Oliveira. Como que o PT vai lidar também, vai explicar essas alianças ou esse apoio para o público ou para os seus eleitores. E só por último, entender também como que vai se dar a participação na campanha eleitoral. Se o PT vai insistir juridicamente para que o presidente possa participar dos debates, das sabatinas, ou se o senhor mesmo vai cumprir esse papel durante a campanha. Começando pelo fim, que eu acho mais importante, ontem o Lula, a defesa do Lula protocolizou no Supremo Tribunal Federal a desistência... Protocolou! Protocolizou também, mas protocolou um pedido de desistência de uma demanda em função para evitar uma manobra. Seria mais um, né? Que seria julgar a elegibilidade do Lula quando nada disso estava sendo pedido pela defesa. A defesa estava pedindo a verdade do Lula. E por que que o Lula fez isso? Eu estava na reunião que decidiu com dois advogados, o Roberto Teixeira e o Batóquio. O Lula falou e fala isso a todo momento, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. não farei isso. A minha dignidade vem na frente. Estou aqui sofrendo, estou aqui sozinho, né? Sinto a solidão, mas eu não posso, gosto das pessoas, quero estar com as pessoas. A minha vida é andar o país, é falar com gente, é tocar em gente. A coisa que o Lula mais quer é tocar nas pessoas. A gente sabe como ele é. para ele não tem diferença, homem rico, preto, branco, raciniano, não importa. Lula abraça, Lula toca. E ele hoje está na situação que está. Então, a liberdade para o Lula é uma coisa muito importante em função do apreço que ele tem pela convivência. O conviver. Mas ele disse, eu não posso trocar isso, que é a coisa que eu mais amo na vida, conviver. Eu não posso, em nome disso, abrir mão da minha dignidade. O que eu quero é dia 15 de agosto protocolar o pedido de registro da decandatura e lutar até o fim pelo direito de concorrer à presidência da república e é o que nós todos faremos. Todos faremos. Nós estamos todos unidos em torno dessa causa. Nós consideramos muito grave o que está acontecendo no Brasil. Muito grave. Nós não vamos naturalizar o que está acontecendo. nós não vamos nos tranquilizar com uma pessoa que o Lula fala. Eles não conseguem apresentar uma prova contra mim até o dia 15? Por que daí eu desisto? Uma prova, qualquer prova, eu desisto da minha candidatura de apresentar nessa prova. É que eles sabem que não vão apresentar. Sabe, uma conta no exterior, um dólar no colchão, uma coisa, a cópia da chave do apartamento. Qualquer coisa não apresenta uma prova. É a palavra de um denator querendo se safar e a palavra de um presidente que saiu com 80% de aprovação e todo mundo quer ver de volta no poder. É disso que se trata. Então, nós não vamos aceitar, não vamos naturalizar isso. Só é equívoco histórico. Estou dia estava vendo a Globo relembrando a editorial de 2013 assumindo responsabilidade pelo apoio ao golpe militar. Só que eles levaram 49 anos para chegar a essa conclusão. Nós vamos esperar 49 anos para eles se desculparem por Lula? Acho que vai ser tarde demais para o Brasil. Não temos 49 anos para esperar um pedido de desculpas. E eles, a gente sabe que eles vão se desculpar. porque os historiadores vão se deborçar sobre esse processo como eu fiz, por exemplo, como vários advogados fizeram. Bom, é a sentença. E aí? Mas não explicar para o futuro, para as futuras gerações o que está acontecendo agora. Então, nós não temos 49 anos para esperar um pedido de desculpas. Infelizmente. Queria que o Brasil tivesse gordura para quem não. Na situação atual, nós não temos. então, vamos abrir mão do Lula. Essa que é a questão. Olha, eu acho que, conforme a gente falei, eu acho que o Nordeste está unido em torno do Lula até quem cometeu o equívoco de ser, né, de tomar essa trilha aí que imaginava-se, ou pelo menos vendia-se a tese de que ia ser bom para o país. acho que já tenho um meia-culpa envergonhado aí, né, do que fizeram, mas eu não vejo condições de um político não apoiar o Lula do Nordeste. Não vejo condições. Então, é natural que pessoas que ontem estavam num campo e que reconheçam esse erro grave que cometeram, que declarem apoio. Isso é liberdade de expressão, né, o que você vai fazer? A pessoa declarar apoio ao Lula até, às vezes é por honestidade, às vezes é por esperteza, mas eu acho que é inevitável que façam isso. Bom dia, prefeito. Para complementar a questão aqui do colega, ontem teve uma decisão do Tribunal de Porto Alegre já rejeitando o recurso do presidente Lula para participar dos debates no caso da Band. queria saber o que efetivamente está sendo feito no PT para garantir a sua participação como representante do Lula até para expor as ideias aqui no programa do governo. E uma segunda questão ainda também complementando a questão das alianças seria que já no começo da entrevista você falou que o PT em condições mais normais estaria em uma situação bem mais favorável do que hoje. Ainda assim, eu sei que agora que eu vou citar também a situação do Nordeste todo fechado. Quer dizer, o que leva o PT? Quais são os dados que levam o PT a acreditar que está no segundo turno? Vocês têm um patamar de votos? Vários que já pensam que estão partindo? Tem dados, estudos sobre isso? Não, isso tem pesquisa para todo canto, mas nossa convicção é de que nós temos um melhor projeto para o país que é encarnado pelo presidente Lula. eu acho que o povo tem muito claro na memória, na consciência de que foram os anos mais importantes da história do país que apontaram em uma direção completamente diferente dessa. Então nós vamos o código eleitoral do meu ponto de vista é claro. Uma candidatura subjúdice tem os mesmos direitos e prerrogativas de uma candidatura que não está sendo contestada até o julgamento final. O artigo, se eu não estou enganado, 16A do código eleitoral é literal. Enquanto se discute uma candidatura, os direitos do candidato são, e diz lá, inclusive de rádio e TV. Rádio e TV que se entendem debates, problema eleitoral e assim por diante. Aí alguém pode perguntar, como ainda não há o registro, como ainda não está subjúdice, não é obrigado a participar, mas depois do dia 15 o registro está pedido. Então como é que a justiça vai negar uma coisa que está na lei? Eu não consigo ver viabilidade nisso. A não ser pela situação que ele está vivendo. desculpe. Mas está lá, está na lei. É claro, é um artigo, inclusive, que foi um artigo novo do Código Eleitoral de 2009, se não me engano, que diz claramente, o fato de estar sendo discutido uma candidatura do ponto de vista jurídico, não implica restringir a participação do candidato. em nenhum aspecto. Então nós vamos lutar quando eu vou participar dos debates e do horário eleitoral a partir do dia 31 de agosto. Eu não sei qual a estratégia jurídica, mas do meu ponto de vista a defesa é da participação do presidente em função da clareza do Código Eleitoral. É muito claro o Código Eleitoral. Ele não deixa margem a duas interpretações. Está certo? Mas nós estamos num momento em que até o não, até a palavra não vai estar ensejando duas interpretações no Brasil. Ou sim, ou não. Olha, eu queria que você voltar um pouco à discussão sobre o constituinte, porque eu acho que é uma das questões mais importantes que tem no projeto e porque, ao contrário do que a gente pensa, ela não é uma coisa muito distante. Dado o pacote que o enchaulamento que o Brasil enfrenta hoje, o novo governo, por melhor que seja, não vai conseguir se mexer se ele não derrubar muitas dessa, uma parte da herança deixada pelo golpe parlamentar. E aí, a constituinte é o seguinte, ela é a saída para desbloquear uma situação, porque imagina, como o Vitor falou, imagina a gente chegar, ganhar a eleição e fazer emenda sobre a emenda. Não vai dar. A constituinte, ao contrário do que a gente pensa, é possivelmente o caminho mais fácil de recuperar a democracia. Ou seja, convoco uma constituinte e vota de acordo com a maioria, de acordo com as regras que ela vai definir. Quer dizer, eu não sei se eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente fica votando a constituinte e não está vendo que a herança que o novo governo vai receber vai ser pesadíssima. Vai ser ali uma pedra em cima de um tempo para não tentar. Teto de gastos, leis trabalhistas, é tudo. é uma miséria que eles estão deixando aí. Eu queria saber disso. Como é que vamos encaminhar essa discussão? Porque é uma discussão que até um pouco de tempo era um tabu. Eu acho importante que as pessoas começam a ser alertadas para isso. Sim. Só deixar claro o seguinte, o capítulo da Constituição que rege direitos trabalhistas não foi alterado pela reforma. Mas isso como é de volta. Está certo? Então, nós estamos falando de lei ordinária. Então, eu estou falando isso para a gente também não passar para a opinião pública, que não dá para fazer nada no dia 2 de janeiro. Dá e vai ser feito. O presidente toma posse e no dia seguinte ele está governando. Ou seja, tem muita coisa que dá para fazer por lei ordinária. Tem coisa que nem precisa de lei, a bem dizer. É ato de governo, ato administrativo. Então, eu não quero passar para a sociedade, até porque não é o pensamento do presidente do presidente Lula. O Lula, ele assumiu em 2003 uma situação de muita precariedade. Uma coisa é você assumir devendo com o FMI, outra coisa é você assumir com 370, 360 bilhões de dólares em caixa acumulados nos nossos governos. Contrariando, inclusive, a opinião ortodoxa, que dizia não, isso custa dinheiro. Você sabe que foi feita uma conta sobre os custos da manutenção das reservas? Essa conta foi feita pelo Banco Central. Quanto custou para o Brasil manter reservas em dólar? Ok? Sabe qual foi o resultado? Deu lucro. Manter reservas em dólar deu lucro para o país. Ou seja, sabe quando que a imprensa vai divulgar esse dado? Eu acho que nunca eu vou ler numa manchete talvez uma nota de rodapé, um comentário lateral de um articulista. Talvez. Mas eu ouvi isso do presidente do Banco Central há uma semana que eles fizeram a conta em que o Brasil lucrou acumulando reservas cambiais. Por que isso acontece? Para o público leigo entender. O lucro ou prejuízo é dado pela personalização cambial menos o diferencial de taxas de juros. Então, deu lucro. Simplesmente isso. O Brasil ganhou acumulando reservas em dólar em moeda estrangeira, moeda forte. Então, você veja como o pensamento tradicional ele pensa que está certo todo, ele quer se impor. Nós passamos dez anos ouvindo a Globo News dizendo do custo da manutenção das reservas. Criticando o Lula, criticando a Dilma, como é que acumula tanta reserva, o prejuízo que está dando para o país. Olha o juros interno versus os juros externos. Está errado, a conta foi feita agora, está errado. a não ser que o presidente do Barros entrou até me informar. Errado, mas acho que não. Era um encontro oficial dando candidatura a Lula pedindo informações sobre o país. E essa era uma das informações. Então, não vamos passar para o país a ideia de que a 2 de janeiro precisa de uma assembleia para começar a governar. Não. Uma assembleia constitucional é importante, não é? É, mas dia 2 começa o governo, gente. Começa o governo Lula. Ponto final. O país começa a sair desse atoleiro. Entendeu? Não vamos fazer champanhe num atoleiro esperando uma nova constituição. Nós vamos gerar emprego. Nós temos aqui, nesse plano aqui, tem ações emergenciais. Mas você vai fazer ações emergenciais esperando uma constituinte. Você faz a constituinte e faz as ações emergenciais. Entendeu? Temos agora tempo para mais três perguntas. Deixa eu passar para a Laura. Depois, no caute. Candidato, eu tenho uma dúvida, porque, afinal de contas, as pessoas, acho que ficou claro nesse período todo desde o impeachment que a figura do Lula é uma figura gigantesca no cenário político. Tanto é que nenhuma outra candidatura supostamente alternativa conseguiu sequer se projetar. O Lula é imenso. E hoje tem, segundo essas pesquisas do VoxCop, 40% das intenções de voto um voto estimulado. Eu queria pensar no seguinte, vamos supor que o Lula seja inviabilizado. Qual é o plano do PT? O plano do PT é o seguinte, o Lula, o senhor vira o candidato, a Manuela vai ser a vice, mas o presidente vai ser o Lula, quer dizer, aquela fórmula do Câmpora com o Perón, a ideia é aquela, quer dizer, Câmpora no governo, Perón no poder, é isso que o PT está pensando, afinal, qual vai ser o papel do Lula numa vez que ele seja inviabilizado? E a outra pergunta é, ele é inviabilizado mesmo, preso mesmo, como é que o senhor imagina que o Lula será reconduzido à liberdade uma vez o senhor eleito? Essa que é, acho que todo mundo quer saber. Olha, Lara, até quando teve aquela discussão toda de adulto, perdão, essa coisa, todo Lula, eu estava com ele um ou dois dias depois, ele falou, o Haddad, eu quero um julgamento justo, só isso que eu estou pedindo, eu quero um julgamento justo, eu quero ser julgado pelo que está no processo, infelizmente, isso talvez só aconteça depois da eleição, esse é o problema que nós estamos vivendo, o problema que nós estamos vivendo não é o de provar a inocência do Lula, o problema que nós estamos vivendo é da justiça reconhecer a inocência do Lula, ou seja, é uma situação muito particular, e o Lula fala, leia o processo, se eu puder pedir um favor para as pessoas, leia o processo, você tem mais de 100 juristas do país, os maiores nomes do direito nacional, professor titular da USP, da PUC, de onde você quiser, escrever um artigo dizendo, não tem base na condenação do Lula, não tem base, então, é obviamente que não está no horizonte de curto prazo a revisão da sentença, mas ela terá que ser analisada novamente pelos tribunais superiores, tanto o STF quanto o STJ, eles vão ter que se reanalisar, agora, como é que você convenha uma pessoa, falando português, claro, por ato de ofício indeterminado, aliás, a pergunta deveria ser outra, como é que você se defende dessa acusação? Eu fui prefeito, se alguém me acusar de ato jurídico indeterminado, eu estou condenado, como é que eu me defendo disso? Se eu não sei o que eu fiz de errado, como é que eu vou me defender? Se falasse, você errou aqui, Lula, você assinou esse decreto aqui, esse negócio dos portos, tem um decreto, para a população entender, o Temer está respondendo a um inquérito, por causa de um decreto, então o ato de ofício é aquele decreto, ele tem que responder por aquilo, pelo que o Lula está respondendo? O crime de corrupção, a tipificação do crime de corrupção exige que você diga o ato que o agente público cometeu, qual foi o ato? No caso do Lula é indeterminado, aí você pega a segunda acusação, aí é mais surrealista ainda, é surrealista o termo, lavagem de dinheiro, como assim? Que dinheiro? um apartamento que está de posse e propriedade da construtora, onde é que foi lavado? Se continua no mesmo lugar que ele teve o tempo todo, de posse e propriedade da construtora, onde se lavou o dinheiro? Qualquer pessoa minimamente formada, não precisa ser advogado, Paulo, lavagem de dinheiro é muito claro, não é? Você recebeu o bem, o dinheiro e lavou, ou seja, você deu aparência de outra coisa, mas não tem aparência de nada, continua lá, escritura e chave na mão da construtora, lavou dinheiro, onde? Gente, olha, sabe que me, às vezes me causa angústia falar desse assunto, quando eu vejo o Lula preso me causa angústia, eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o Brasil? Então, até onde nós vamos levar isso? É muito grave, é muito grave. Então, o que eu acho, a esperança do Lula é o seguinte, já que tudo me leva a crer, o Lula diz isso com muita tranquilidade, tudo me leva a crer, que isso tudo só tem a ver com o fato de eu ser candidato, não tem a ver com mais nada. problema é que eu sou candidato e ganho, porque se não ganhasse também deixava um ser, não é? Tinha gente que falava assim, não, se ele perder, melhor ele ser, só que o cara não cai, não derrete, não é? Quantas pessoas apostaram que o Lula ia derreter? Inclusive, vou te falar, é do nosso campo, olha, derrete, a gente entra no vácuo, não derrete. o que significa isso do ponto de vista político? Então, nós temos que compreender que o Lula, assim, eu viajei muito com o Lula na América Latina, na África, viajei muito com o Lula, fui para a Europa com ele em missão oficial, com o ministro da Educação. E onde eu chegava, as pessoas diziam assim, puxa vida, a gente queria um Lula. Queríamos um Lula argentino, um Lula venezuelano, um Lula camarones, sabe? Todo mundo queria um Lula para si. A gente tem que tranca-fio com um processo desse que não tem pele e cabeça. Então, se alguém não tiver compreensão disso, nós vamos tomar medidas erradas. Sabe, se alguém achar que, sabe, o Lula é uma figura central na história do Brasil, ponto. não tem goste ou não, acabou, isso é um dado da realidade. Isso é um dado da realidade, nós temos que levar em conta isso, sempre. Então, é isso, eu espero ver o Lula presidente da República, essa é a minha resposta para você. Eu espero ver o Lula presidente da República. É um direito que ele tem, ele será eleito se for candidato, seria se não for. Então, eu espero que isso aconteça, em algum momento que aconteça. É por isso que, por isso que nós vamos votar. Vamos priorizar. Só um minutinho. Vamos priorizar as mulheres. A Cíndia vai fazer a pergunta agora, depois ela passa para o Valde. Eu tinha uma pergunta ainda sobre eleitoral, mas depois eu sinto a obrigação de perguntar sobre as mulheres. Eu vi aqui num programa de governo que tem a intenção de criar o Ministério das Mulheres. Inclusive, tem uma frase que eu gostaria de ler que está escrito assim, Lula promoverá a saúde integral da mulher para o pleno exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Colocando, a primeira questão seria, o que esse Ministério das Mulheres pensa em criar de política nova? Porque nós sabemos que o PT tem um histórico com a Secretaria de Política para as Mulheres, nós sabemos que tem algumas políticas que já foram implementadas e deverão ser resgatadas, mas o que tem de novo? e nesse cenário de novo, eu vou colocando duas questões que estão em alta por causa dessa frase aqui. A primeira é a questão do aborto, que está sendo discutida no Supremo, mas tem candidatos, por exemplo, a Marina Silva, que defende que o Supremo não deveria estar legislando no lugar do Congresso em relação a isso. Não passando essa questão do Supremo, o governo Lula ou o governo do PT teria condições de discutir com o Congresso uma lei que coloque essa questão do aborto até a 12ª semana de licitação e a segunda questão também alta que outros candidatos têm comentado é a questão da desigualdade no salário das mulheres e homens. Inclusive, Bolsonaro é um que diz que não tem como interferir na iniciativa privada para garantir uma isonomia salarial. Queria saber o que o PT pensa disso, o que poderia fazer em relação a isso. nós vamos resgatar as políticas que estavam sendo implementadas. A Casa da Mulher Brasileira por exemplo não está parada. Em vários locais é uma política que parou. O governo paralisou isso. Eu entendo, sendo muito objetivo, Cíntia, que no caso, para mim, tem duas coisas importantes na vida, muito centrais na vida, que é educação e trabalho. A desigualdade na educação e no trabalho gera toda uma sorte de problemas muito difíceis de corrigir se você não tomar providências. E na educação as mulheres deram um salto incrível no Brasil. Hoje as mulheres são maioria inclusive na grande parte dos cursos de alta demanda. Você pega a pós-graduação hoje no Brasil e a feminina ela é majoritariamente de mulheres. você pega cursos que anteriormente só tinha homem, medicina, por exemplo, o salto que a participação da mulher deu é impressionante que é um curso de mais alta demanda. Eu acho que nós temos que começar a olhar o mercado de trabalho mais seriamente. e não é verdade que não há nada a fazer. Existem hoje mulheres jovens inclusive que estão chegando ao poder na Europa a Oceania sobretudo e que estão promovendo políticas de igualdade do mercado de trabalho sem violar liberdade de contrato mas por ações eficazes de promoção de política para as mulheres no mundo do trabalho. Isso está acontecendo por meio de ação governamental e respeita e com o apoio das empresas não é uma interferência no sentido tradicional do termo é uma pactuação com as empresas em proveito de uma maior igualdade no mundo do trabalho. Eu acho que nós temos que pesquisar o que está acontecendo no mundo se não me engano na Islândia isso está acontecendo há mais de um país promovendo esse tipo de política mas se não me engano na Islândia é o que está dando um selo de qualidade para empresas comprometidas com a igualdade de gênero do ponto de vista salarial de condições de trabalho e nós temos que pesquisar no mundo para avançar. Então eu acho que o nosso grande desafio é esse. Segundo ponto eu discordo da tese da Marina Direito Fundamental Artigo 5º da Constituição eu sou contra o Supremo legislar sobre o que quer que seja por exemplo se o Congresso aprova cláusula de barreira eu sou contra o Supremo dizer que não pode se o Congresso aprova parcelamento de precatório eu sou contra o Supremo dizer que não pode como não pode se é uma emenda constitucional pode agora o Congresso não pode legislar sobre cláusula pétrea sobre direito fundamental e garantias individuais nesse caso sim o Supremo pode opinar pode opinar porque a democracia não é só o direito da maioria é o direito da minoria democracia moderna em Roma e Atenas antigas você só tinha o direito da maioria votava você podia até mandar o sujeito para o ostracismo não é assim a democracia moderna a democracia moderna é o governo da maioria mas os direitos não os direitos são de todos de cada um de nós na sua particularidade o negro a religião de matriz afro a mulher a comunidade LGBT por que o Supremo se declarou declarou constitucional a união estável ou afetiva não está na lei não está na lei por esse argumento da Marina essa decisão do Supremo foi irregular do meu político não porque o Supremo fazia a sua decisão numa cláusula pétrea da constituição é muito diferente e eu sei que é difícil entender isso porque a gente pensa que democracia só não é democracia moderna é governo da maioria mas os direitos não não são julgados dessa maneira os direitos individuais são preservados pelo e às vezes contra a maioria por isso que também aqueles que querem plebiscitar tudo estão equivocados você não pode plebiscitar a cláusula pétrea se o direito à vida é cláusula pétrea pena de morte é inconstitucional mesmo por emenda constitucional então é isso são sutilezas mas nós vamos ter clareza de que o Supremo está fazendo o papel dele existe uma divergência na sociedade profunda em relação ao direito fundamental é papel do Supremo nesses casos específicos dizer o que é cláusula pétrea e o que não é o mesmo vale para a questão do usuário do dependente químico tem uma lei de 2006 que diz que o uso não é criminalizado mas ficou uma coisa mal arrumada porque qual é a quantidade que define uso e qual é a quantidade que define tráfico então ficou uma coisa tão ruim que acabamos encarcerando mais do que encarcerávamos antes estamos aí com 700 mil presos quase 30% dos quais associados a quantidades ridículas de droga fizeram um estudo mostrando a quantidade de gente presa e a quantidade de droga prendida é uma coisa absurda você está encarcerando em massa e aprendendo nada então você prende e não aprende com dois esses de apreensão e não aprende e é que não é também é uma bobagem o que nós estamos fazendo então o Supremo chamou para si vou pacificar esse negócio para ficar claro o que é uma coisa e o que é outra então eu sou respondendo muito objetivamente eu acho o Supremo nesses casos em que garantias individuais estão em jogo pode salvar pode tornar esses dois assuntos por exemplo para estender também em relação a um problema de saúde pública que é o que eu acho que tem que ser para mim esses dois assuntos na boca de droga é assunto de saúde pública cuidar das pessoas cuidar das pessoas é assim que eu vejo o tema Adad tem duas perguntas que pelo menos eu achei que não foram muito respondidas eu queria retomá-las aqui uma é a que a Laura falou daquela coisa do Câmpora e do 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 Perón e na Argentina porque o Lula tem claro que ele não é não será candidato porque o golpe não fecha com ele sendo candidato ele está disputando isso ele tem todo o direito ele tem legitimidade para isso mas você mesmo deixou claro isso que ele sabe que estão deixando ele lá em Curitiba para que ele não seja candidato e não venha em lista o PT decidiu que o candidato é você se o Lula não for para mim isso está claro também para todos os jornalistas do Brasil tanto que você entrou na chapa com a garantia de que a Manu será vice se o Lula consiga ser para que possa verbalizar isso qual é a postura do candidato ao vice-presidente atual Fernando Haddad em relação a isso em disputando eleição em ganhando em nome desse projeto como é que você vai se relacionar com essa questão do Lula ser presidente também ou não no governo um, dois tem a questão a gente mesmo você falando do golpe a parlamentar todas as decisões que consolidaram o golpe são jurídicas e a gente tem um problema de instabilidade jurídica ou de, aqui você mesmo registrou agora um pouco isso o não vale o não vale enfim como governar nesse cenário onde tudo é derrubado tudo é modificado o que será feito se você ou se o Lula for presidente que está coordenando o programa para construir um novo um novo cenário jurídico no Brasil olha estão previstas algumas medidas importantes de reforma das instituições não é só do judiciário das polícias por exemplo o que ele tem defendido governou os governos do PT foram os que mais alteraram a legislação em proveito do combate à corrupção da estabilidade das instituições republicanas e assim por diante certo o que nós queremos é retomar essa agenda retomar essa agenda como? nós entendemos que os controles externos eles precisam mudar de composição por quê? em geral o controle externo é feito por internos é feito pela própria corporação então quem controla o ministério público? o ministério público quem controla os desembargadores? os desembargadores isso não é assim no executivo no executivo não o TCU não é nomeado pelo presidente da república o TCM aqui não é nomeado pelo prefeito sem dica quando tem vaga quando não tem não quem controla os controladores? então a pergunta é será que não é o caso de mudar a composição? fazendo com que o Weber que dizia isso não é não é bolivariana até Max Weber sujeito absolutamente conservador ele dizia só tem um jeito de controlar a burocracia outra burocracia diferente da primeira porque se for igual a primeira não vai controlar nada então nós estamos nós estamos no modelo errado o modelo não está funcionando bem e isso vai dar na minha opinião mais estabilidade para a democracia e não menos os controles externos serem efetivos quem contém o abuso de poder de um procurador? um outro procurador? ou gente séria que olha que olha com algum distanciamento por causa e fala querido aqui não está isso aqui está com um problema é um caso um pouco da mídia você estuda a legislação da Inglaterra da França dos Estados Unidos até recebeu um estudo mais aprofundado dessa legislação toda para acabar com essa história de censura não censura que história é essa? você tem protocolos você tem protocolo a medicina como é que é? não tem protocolo isso é tirar liberdade do médico e agir? não você não está falando disso você tem protocolos a seguir para respeitar certos valores então esses protocolos não são uma violação de nada é a segurança para o cidadão está certo? é a segurança para o cidadão e assim o Lula tem metáforas que eu acho que são mais felizes do que algumas que eu tenho feito por aí ele falou um dia em um discurso você pode até recuperar ele falou assim eu e a Andrade a gente joga que nem o Messi e o Soares então eu acho que eu eu estou nessa posição de pegurato a vida o Soares eu no caso sou o Soares ele e o Messi mas o que eu quero dizer é o seguinte a minha relação com o Lula é de muita confiança foi construída ao longo de muitos anos e eu entendo perfeitamente bem a minha posição nessa chapa vou lutar como advogado e como cidadão e como militante pela sua candidatura até o fim espero vê-la registrada isso acontecendo Manoel assume a minha posição e eu vou ser muito feliz como possível futuro ministro do governo Lula que pra mim a única coisa que eu falei pra ele foi eu escolho o ministério se isso acontecer ele falou não nós vamos estar juntos e vamos fazer um grande governo então pra mim você me perguntar o que eu vou fazer nas próximas semanas é isso a lutar pela candidatura do Lula e ter a honra de ceder a vaga de vice-presidente pra Manoela ainda mais amplo mas em torno do Lula a única questão que eu colocava tem que ser em torno do Lula não é justo que não seja em torno dele depois se discute qualquer coisa mas a figura que tem que estar no centro do debate em função da injustiça cometida e do brilho do seu governo e da sua liderança é o Lula então eu não tenho nenhum problema em reafirmar o que o Lula significa pro povo brasileiro e você não vai ouvir nunca outra coisa da minha boca que não seja isso meu amigo companheiro Luiz Inácio me vacila sinto muita é muito difícil cada dia que eu que eu visito é muito difícil posso te assegurar que não é uma coisa agradável de viver as vezes as pessoas falam poxa você está vendo o Lula que bom as vezes eu falo poxa eu não sei se eu gostaria de de estar vivendo essa situação sinceramente é uma armadura muito grande posso te assegurar que não é um sentimento só meu muita gente está com o coração muito apertado pelo que o Lula está vivendo a prisão dele está completando quatro meses hoje pois é você pode imaginar o que é isso enfim encerramos aqui agora a entrevista com o FIVA agradeço a presença de todos vamos continuar debatendo o plano do governo do Lula na Júlia boa valeu obrigado boa valeu obrigado tchau 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 Obrigado.